Algo estranho em nosso amor está pra acontecer Com esse olhar fugindo ao meu não precisa dizer Eu sei que tudo que é bom dura pouco Minha querida, vou lhe perder nessa noite de despedida Um beijo frio que você me deu marcou a separação Daria tudo pra prender você no meu coração Eu sei que tudo que é bom dura pouco Minha querida, vou lhe perder nessa noite de despedida Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus Seguindo a olho pra trás eu vou lembrar os carinhos seus Eu sei que tudo que é bom dura pouco Minha querida Minha querida, vou lhe perder nessa noite de despedida